Música Olá, feriadão pra uns, final de semana, normalzinho pra outros. Mas o que importa mesmo é aproveitar a folga para descansar e, é claro, se divertir. No que depender da gente, você não vai ficar em casa. Ah, não vai não? Quer saber o que o Momento Cultural tem pra você? Então vai lá. Um passeio pela cultura do município de São Gonçalo do Amarante. Uma dica pra você que quer ficar com a letra bem bonita. Semana da Música 2013 da UFRN. Lançamento de filme e muito mais. Então vamos deixar de blá blá blá, que o Momento tá pedindo passagem. Hoje a gente quer convidar você pra dar um passeio em um município que fica logo ali. Tem religiosidade, cultura, história, tudo junto e misturado. E a gente chega lá num piscar de olhos. Tá preparado? Então aperta os cintos que o Momento já tá na estrada. Música O Momento Cultural está em São Gonçalo do Amarante, município que pertence a Grande Natal. Está a 13 quilômetros da capital Potiguar. A gente está em frente à Igreja Matriz, que tem como padroeiro São Gonçalo do Amarante, padroeiro da cidade. Nesse local, lá no início do século XVIII, foi construída a primeira capela, que foi ampliada, reformada e finalizada em 1882. Mas a história que a gente quer contar pra você começou há quatro séculos, muito tempo antes, no local chamado Uruaçu. Eu estou no Monumento aos Mártires, em Uruaçu. Essa área foi inaugurada no dia 5 de dezembro de 2000, projetada pelo arquiteto Francisco Soares Júnior. A área tem capacidade para receber 20 mil peregrinos em dois hectares. Aqui, bem perto, há séculos, aconteceu uma história que ficou marcada pelo exemplo de fé e devoção. No dia 3 de outubro de 1645, uma história marcou para sempre o Rio Grande do Norte. Foi o massacre de Uruaçu, quando 79 fiéis foram mortos e antes torturados por índios e invasores holandeses, porque não aceitaram se converter ao calvinismo. Mas quem vai contar essa história pra gente, com todos os detalhes, é o padre Antônio Murilo. Vamos lá? Antes de chegar à capela pra conversar com o padre, a gente tem uma história muito interessante, que é essa cruz, que ela foi uma espécie de marco zero do monumento, chegou aqui em 1999. E um fiel fez uma promessa e, ao alcançar a graça, ele encheu a cruz de fitinhas pra agradecer. E depois dele, outros fiéis também vieram aqui e depositaram seus ex-votos, como os terços, as fitinhas e também as pedras, que representam penitência. Agora vamos lá pra saber mais sobre os mártires de Uruaçu. Agora a gente chegou à capela dos mártires e vai conversar com o padre Antônio Murilo e saber um pouco mais sobre essa história, sobre o massacre de Uruaçu. Padre Antônio Murilo, muito obrigada por receber a gente aqui. Conta um pouco dessa história, que mesmo diante de tanta violência, os fiéis não renegaram nem a igreja, nem a Deus. Como aconteceu isso? O massacre aconteceu em dois momentos. O primeiro momento foi o grupo que estava acampado aqui a três quilômetros e, depois, o grupo que estava preso no Forte Resmagos. E, então, foi aquele massacre terrível, horrendo, em que foram trucidados colonos que aqui viviam, no estado do Rio Grande do Norte, como também autoridades, dentre elas o paroco da Catedral Natal, o padre Francisco Ferro, e juízes, então, empresários, como o João Lostal Navarro. Então, foram todos trucidados aqui. Os corpos ficaram expostos aqui, inclusive com o sangue vivo durante muitos dias. E isso foi motivo já de prelúdio, que era um massacre não simplesmente comum, que apontava para uma coisa mais, digamos, sublime. E, daí por diante, começou a devoção. E, daí pra frente, a devoção só aumentou. Aqui, como também lá em Cunhaú, que é outra história, outro capítulo dessa mesma história. Em 1988, começou o processo de beatificação dos mártires de Uruaçu e de Cunhaú. E, 12 anos depois, veio a oficialização pelo Papa João Paulo II. Um dos grandes exemplos dessa história de fé é Mateus Moreira, o cristão que teve o coração arrancado enquanto repetia a frase, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Segundo o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, São Gonçalo do Amarante é o berço da cultura popular no Rio Grande do Norte. Aqui existem diversas expressões culturais e a gente vai mostrar algumas delas. Pois é, e eu estou aqui no mercado de artesanato de São Gonçalo para mostrar para você que a cultura local vai muito além dos grupos folclóricos que você acabou de assistir. E eu vou conversar com a artesã Geane, que vai falar para a gente como é trabalhar com cultura no berço da cultura popular do Rio Grande do Norte, segundo o Câmara Cascudo, né, Geane? É muito gratificante e importante podermos demonstrar o que temos de melhor para o Brasil e o mundo. Isso nos traz satisfação e condições melhores de vida. Isso é o que nos satisfaz. Agora a gente vai dar um passeio pelo mercado para conhecer um pouquinho de cada coisa que é trabalhada aqui. Me fala sobre essa arte, como é que é feita, por quem é feita. Essas peças são peças naturais, todas feitas pelos artesãos de aqui do nosso município, de Santo Antônio. E aí elas são todas, só algumas, são utilitárias e outras são para decorações. São todas produzidas pelos nossos artesãos. E aí é uma cultura, né, é uma coisa que veio do primórdio. Bem que a gente resgata, a gente está o tempo todo renovando a nossa história e aí contando para o mundo. Agora peças que chamam a atenção são essas rendas de filé coloridas. Como é que elas são produzidas para ficar assim, tão chamativo? Elas são feitas por um artesão aqui do nosso município chamado Barbosa. E aí elas são todas feitas no TA e o tingimento, ele já encontra essas fibras, essas linhas, todas coloridas. E aí vai fazendo modelos que tem venido muito e tem uma situação muito boa no mercado. E aqui o que você faz, né, a sua arte, que você mexe, que tipo de material é esse? Isso aqui é para a Ternáuba. A gente trabalha com um grupo de artesãs de Massaranduã. E aí são mulheres que fazem e são todas fibras, adquiridas aqui no nosso próprio município, que tem muita fibra. Aqui a gente tem uns artesanatos super charmosos, que são as namoradeiras, bem famosas aqui de São Gonçalo também, né? Também, esse é feito pelo artesã Lúcia, ela é quem faz essa produção de bonecos diferenciados, e assim faz namoradeira de vários modelos. Agora um ponto forte, também no mercado são as pinturas rupestres. A gente tem aqui Cleiton, que é o artista que faz essas peças, um dos artistas, né, Cleiton? Na verdade, são três pessoas que representam essa pintura hoje em São Gonçalo. Que é Cleiton, Ângelo da Ciclo, que sou eu, Eudes e o LF, que representam essa pintura rupestre, que é São Gonçalo. Como é que surgiu essa ideia de pintura rupestre aqui em São Gonçalo? Bom, foi através de um artista chamado Vasconcelo, que trouxe essa arte para São Gonçalo, e se juntou com o Otávio, e criou essa arte aqui, e hoje é a gente que toma conta delas, hoje a gente segue. O que vocês fazem, essas peças? Como é a fabricação? Bom, primeiro a gente faz ela natural, né, que é o processo lá do torno lá, e depois a gente vai lá para o forno, e quando ela vem a gente pinta ela, risca, desenha, pinta, risca, e depois a gente faz das cores, que o material é todo feito artesanal, que isso aqui é o pó da telha. Obrigada, Cleiton, as peças são lindas, muito sucesso para vocês aqui. Agora eu vou voltar à minha conversa com a Jeane, que vai me falar também sobre as peças feitas com argila. Jeane, agora existe uma peça aqui que é a mais curiosa, o galo branco, o que é que ele representa para a cultura de São Gonçalo? Ele representa o símbolo do nosso município, criado por uma artesã, Nenê, que criou esse galinho para a utilidade própria dela, né? E aí, com o passar do tempo, ele se tornou o símbolo do nosso município, que aqui está o galo belíssimo, e aí a gente pode ter a foto de Dona Nenê, a criadora, a artesã que criou esse galo, que é o sucesso e o símbolo do nosso município hoje. E as peças que também estão à venda são essas de argila. Fala um pouquinho sobre essa cultura aqui, que também é forte em São Gonçalo. A parte cultural, a parte de argila, nosso município vende muito, realmente temos uma expressividade de vendas. Aqui nós temos muitas peças, mas onde é que elas são feitas aqui em São Gonçalo? São feitas aqui mesmo, nesse local ali, a gente tem o TLE, se quiser a gente vai até lá. Aqui mesmo, no mercado? Ah, esse eu quero ver. Vamos lá. Nossa, olha gente, quanta coisa que é feita aqui. Eu vi o trabalho pronto lá fora, agora eu quero conhecer como é que se faz. Jane, quem é que vai me explicar o que é que está sendo feito aqui? Bom, ninguém é melhor do que o José de Santana. Ele é o cara que entende tudo de argila, e eis o mestre. O que o senhor está fazendo? Como é que essa peça vai se transformar? Aqui a gente está transformando em pequenos vazinhos, que chamamos de miniaturas aqui, o mais conhecido. E há quanto tempo o senhor trabalha com essas peças de argila? Como é que aprendeu a fazer isso? Eu trabalho há 25 anos e aprendi com curiosidade. Eu fui ser um auxiliado e um ceramista, aí eu achei interessante. Aí se eu quero aprender essa arte, aí comecei a batalhar e hoje domino a arte manual, torno e venho fazendo alguns discípulos por aí no estado. Será que eu consigo aprender também a fazer alguma peça? Ah, com certeza. Se você tentar passar uns treinamentos, você faz alguma peça. Seu José, agora já que eu vou me aventurar na argila, a gente vai fazer uma troca, o senhor vai segurar meu microfone, combinado? Molha as mãos aí, agora você aperta lá para o turno girar, aí coloca as mãos sobre o cilindro de barro e vai subindo. E aqui você vai tentar abrir o copinho. Curando, apertando o dedinho aí. Não vai morder, pode ficar tranquila que é o movimento. Eu acho que eu estou conseguindo. Não sei se um copo, mas alguma coisa eu vou fazer aqui. É, parece que não está ficando bem alinhado não, hein? Está meio torto. Não, vai... Eu aposto que... Olha o desastre. Será que isso é um copo? Está parecendo um copo? Não, seu José, eu desisto. Eu vou falar que isso realmente é uma tarefa para o senhor que é artesão. Bom, gente, eu tentei, mas acho que é melhor lavar as mãos e voltar para o microfone. E a gente não poderia deixar esse passeio pela cultura são-gonçalense sem vir aqui ao sítio oiteiro na casa de dona militana. A maior romanceira do Brasil, que com os romances medievais e ibéricos, ganhou do então presidente Lula, em 2005, a comenda máxima da cultura popular. E é com os cantos e cantigas de dona militana que a gente deixa vocês. Eu mandei minhas contas que eu fosse rezar, que eu fosse rezar, papai dê minha faca, que eu fosse matar, papai dê minha faca, que eu fosse matar. E um soldado assim, outro assim, eu não via eles. Aí eu digo, matei dois homens e meu pai não gostou, meu pai não gostou. Matei cinco homens e meu pai me ajudou. Matei oito homens e meu pai não gostou, meu pai não gostou. Eu matei dez homens e meu pai me ajudou. E quando chegou em doze, aí os soldados disseram, vamos embora daqui, senão esse diabo mata a gente também. Pede, bunda de ama, foram-se embora. Eu digo, ontem esses soldados estavam aqui. E nesta quinta-feira, dia três, feriado dedicado aos mártires. O santuário realiza uma vasta programação religiosa desde as primeiras horas da manhã. E às quatro da tarde, acontece o show de evangelização do padre Reginaldo Manzotti. Na quinta-feira, acontece a abertura da Semana da Música 2013 da UFRN. As atrações são o grupo Percumpá e a Orquestra Potiguar de Clarinetes. Às oito da noite, na Escola de Música da UFRN. O evento é gratuito e segue até o dia doze. A programação está disponível neste site aí. A exposição do artista plástico Assis Marinho está na Galeria Convivarte da UFRN. São 42 trabalhos que retratam cenas do cotidiano de pessoas simples. A mostra As Fases de Assis fica aberta à visitação até o dia sete, das nove da manhã às cinco da tarde. Sábado tem o humor irreverente de Mafaldo Pinto com o seu Rio Greve do Norte, a partir das oito da noite, no Teatro Riachuelo. Quer fazer um pouco de exercício físico e, ao mesmo tempo, curtir um belo visual? A nossa dica para o Domingão é o projeto Viva Costeira, que acontece das quatro da tarde às oito da noite na Via Costeira, entre as rotatórias do Centro de Convenções e o Hotel Vila do Mar. A nossa dica de filme é o Tempo e o Vento, direção de Jaime Monjardim. O vídeo é uma adaptação da obra O Continente, de Érico Veríssimo. A história, narrada por Fernanda Montenegro no papel de Bibiana Terra, mostra a luta entre a família Terra-Cambará e os Amaral. Com Cleo Pires, Martim Rodrigues, Marjorie Chiano e Tiago Lacerda, o longa retrata, entre outros fatos, a formação do Rio Grande do Sul. O filme estreia esta semana nos cinemas da cidade. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fe já tem gente vadia que cheia. Para o amor do nosso filho, Rodrigo, tenha cuidado. Para mostrar o que acontece, você bate na cara da memória. Por conta do resto, o assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Bibiana! E aprenda. Saudade. Você gosta de música sertaneja? Ah, então a gente tem uma dica. Nesta quinta-feira, a partir das 10 da noite, tem sertanejo especial com a Dona e Júnior e Gustavo no Bote Quintana Hora, em Ponta Negra. E se você quiser dar boas gargalhadas, pode dar uma passadinha na casa do Matuto, lá na Praia dos Artistas. A quinta-feira do Riso traz a comediante de tela e quem quiser dar uma esticada, depois tem Sandro Becker e Tempero do Forró, a partir das 10 da noite. A pedida da sexta, o espetáculo Vida de Brinquedo, dá a margem companhia de teatro. A peça está em cartaz dia 4, no Teatro Alberto Maranhão, às 8 da noite. Ah, que coisa boa! O projeto Som da Mata, no Parque das Dunas, está de volta. Além de aproveitar toda a beleza do bosque, domingo, às 4 da tarde, você também pode conferir a apresentação da Orquestra Potiguar de Clarinetas. O show é gratuito, você só paga a entrada do parque, que custa R$ 1,00. Em tempos de tecnologia, de computador, usar caneta e papel para escrever está cada vez mais raro. Mas em muitos casos, ter uma letra bonita, legível, pode trazer, além de vantagens, satisfação pessoal. Uma escola de caligrafia pode ser a solução. Atendemos um cliente aqui, que ele tirou zero em uma prova de redação e entrou com recurso para saber e descobrir o que era em função da letra ruim que ele tinha. Eu sempre tive um complexo de infância e achei que a minha letra parece que parou num tempo de infância. Parecia uma letra de uma criança de 8 anos de idade. E eu queria melhorar, queria que virasse uma letra de um adulto, de uma empresária, não uma letra de uma criança. A técnica funciona para crianças e também para adultos. E os resultados aparecem muito rápido. Na primeira aula, eu já percebi, né? Conforme ele vai corrigindo a postura, sua letra já vai mudando completamente. E já sinto que a minha letra já não é tão infantil como era antes. Eu segurava a minha letra com muita força e também a minha letra caligrou mais e ela ficou um pouco mais organizada. Já a professora já notou um pouco de diferença, porque antes ela botava até bilhetinho no caderno e clamando da minha letra. A escola de caligrafia Pena de Ouro fica em Ponta Negra. Anota aí o telefone. Ah, que pena, o programa acabou. Espero que você tenha gostado das dicas que a gente escolheu com muito carinho, viu? Estamos esperando a sua sugestão através do nosso e-mail. Anota aí. Momento TV Assembleia arroba gmail.com Tchau, beijo e até semana que vem. Tchau, beijo e até semana que vem.